Aleluia! Paz perdido Paz perdido Aleluia! E perdido de mim E perdido de mim E perdido de mim E perdido de mim Paz perdido Paz perdido Aleluia! Paz perdido E perdido de mim E perdido de mim E perdido de mim E ele pensa, eu te invoar, ele apareça, eu me constanjo, com a sua glória, e todo o seu amor, infinita a vontade, servo de todos os irmãos. E ele pensa, eu te invoar, ele apareça, eu me constanjo, com a sua glória, e todo o seu amor, infinita a vontade, servo de todos os irmãos. E ele pensa, eu te invoar, ele apareça, eu me constanjo, com a sua glória, e todo o seu amor, infinita a vontade, servo de todos os irmãos. E ele pensa, eu te invoar, ele apareça, eu me constanjo, com a sua glória, e todo o seu amor, infinita a vontade, servo de todos os irmãos. E ele pensa, eu te invoar, ele apareça, eu me constanjo, com a sua glória, e todo o seu amor. Amém. Amém. Amém.